Meu povo, eu tenho um servidor no Discord, se juntem a nós para fazer parte dessa belíssima família. E também deem uma olhada na minha versão do Ragnarok, uma Light Novel que estou escrevendo, e que logo terá sua versão em mangá publicada. Todos os links estarão na descrição, é isso, beijo pra vocês, espero que gostem do vídeo. Senhoras e senhores, o fim do round 8 finalmente chegou. Foi uma luta sofrida e bem... né? Essa é a definição, tá ligado? Logo vocês saberão mais com detalhes a minha opinião sobre quando sair a análise do capítulo 76. Mas hoje estamos aqui para falar do futuro do nosso Ragnarok. O que irá acontecer a seguir? Agora que os deuses empataram com os humanos, ambos os lados precisam de três vitórias para ganhar. E os atuais participantes que restam são, do lado dos deuses, Susanoo, Anubis, Apolo e Odin. Já do lado dos humanos temos Simu, Kintoki, Rasputin, Okita, Nostradamus e Leônida. Sim, graças a troca de lado do Buda, temos um humano a mais. Como isso será resolvido? Tem várias teorias falando aí, mas acho que a mais falada será que Hermes vai assumir o posto vazio do lado dos deuses e enfrentar algum dos humanos. Ou até mesmo Sigurd, porque ele foi mencionado e talvez ele seja um papel importante, talvez ele até fique do lado dos deuses. Mas, bom, veremos o que vai acontecer, né? São apenas teorias até agora, mas eu acredito fortemente que vai entrar um deus a mais, ficando 14 de cada lado. Existem inúmeras teorias, mas o foco aqui é a próxima luta. E no próximo round, tudo pode acontecer. Não é como o Tesla vs Beuzebu, onde o resultado estava claro desde o início, pois os humanos jamais venceriam três vezes seguidas, meus queridos iludidos fãs do Tesla. Nada contra ele, eu amo ele na vida real, tá ligado? Acho ele incrível, o ser humano mais inteligente que existiu. Mas no mangá, eu acho que ele é o Hades dos humanos. O humano com mais potencial, tipo, pra ser um dos personagens mais interessantes, mais cativantes, que foi desperdiçado de maneira brutal, tá ligado? A backstory dele é muito fraca. E essa próxima luta não dá para ser determinada baseada nos resultados anteriores. O que irá decidir vai ser o que veremos a respeito de destaque para cada um dos dois participantes. Mas como sabemos, o Memura é bem previsível e ele sempre dá mais destaque ao cara que vai vencer a luta. Infelizmente é assim. Ah, mas aí você pode falar, mas e as habilidades de combate não importam? De certa forma, não. Se tu souber interpretar o que o roteiro tá seguindo, o que ele vai fazer, não faz diferença. Você não precisa se basear nas habilidades de combate para saber quem irá vencer. Foi o que eu fiz nessa do Tesla vs Beuzebu. Eu desde o início falei, ainda mais quando o flashback do Beuzebu foi antes da luta dele. O Tesla vai ser solado. E eu até achei que ele ia ser solado em menos capítulos. Tipo uma luta rápida, que nem o Adams vs Muninori de Tenkaichi. Mas no fim não foi isso que aconteceu. Demorou mais alguns capítulos para o Tesla levar uma dedada no coração e morrer, sério. Que porra escrota, cara. Se meterem em algo parecido com isso nessa próxima luta, cara... Nossa, vai ser muito irritante. Vai ser nojento. Essa luta, essa próxima luta tem tudo para ser incrível. Se o Umemura não fizer merda como ele tem feito. Essa luta não é previsível antes mesmo de começar como o Beuzebu vs Tesla foi. Isso aqui tem tudo para dar certo. Enfim, qual é a luta que eu acho que vai rolar? Eu acho que vai ser Okita vs Loki e o Okita vai ganhar. Vamos lá. Okita é sem dúvidas um dos personagens favoritos do Umemura. Tanto que o segundo mangá do autor é de onde vem o Okita e o Kondo. O mangá do Shinsengumi. Famosamente conhecido por ser o spin-off do Okita, mas não é o do Okita de fato. Não é exclusivamente dele. A única coisa que o Umemura fez foi pegar esse personagem, esses dois personagens e colocar no Ragnarok. Outros motivos que apontam ele ser um favorito é que ele é o Sasaki, só que policial. Não tem motivo para ele estar na lista. Ele não agrega em nada. Ele não é diferenciado. Ele é só um samurai. Mais um samurai. O Umemura poderia ter trazido coisa diferente. Mas não quis fazer, tá ligado? Ele não quis. Ele quis colocar o favorito dele. Ele quis meter um Sasaki PM. É muito ridículo esse moleque, sério. É um espadachim psicopatinha. Ha, ha, ha. Morri de tuberculose. Na vida real, for assim. Eu não gosto do Okita porque ele é o exemplo, claro, do favoritismo do autor. Ele só tá ali porque o autor gosta muito dele e ele vai ganhar, óbvio que vai. A não ser que ele enfrente Susanoo, porque é outro japonês. Aí eu acho que ele perde. Mas não vai ser ele, eu acho. Porque os dois não possuem similaridades, tá ligado? Ou paralelos. Ou são extremos diferentes. Mas então, por que ele vai lutar contra o Loki? Ambos são psicopatinhas e meteram aquelas cenas extras na segunda temporada do anime. Aquilo foi bem suspeito. Muita gente achava que o Nostradamus ia ir contra o Loki. O que ainda é uma possibilidade. Mas acabaram esquecendo um pouco disso quando aquela cena foi adicionada. Deles trocando golpes, tá ligado? São grandes as chances dessa luta acontecer. E eu digo, aqui e agora vai ser uma luta muito merda desses dois, tá? Vai ser um cocô gigantesco. Magia contra espada da hora? Se é que o Loki usa magia? Não sei como é que eu vou fazer o Loki no Ragnarok, né? Claro que é da hora a magia contra espada. Mas o Okita, o Loki, mano. Dois dos piores personagens de Shumatsu. Eles são muito chorumelas, tá ligado? Essa luta vai ser muito chorumelas. Mas se for contra o Nostradamus... Loki versus o Nostradamus, né? Nossa, eu vou pirar. Porque o Nostra é o meu personagem favorito do Maga inteiro. E eu queria que ele solasse geral, tá ligado? Mas eu acho que não vai ser. Eu acho que, por ele ser o Coringa da humanidade, acho que ele vai ser um dos últimos a lutar. Talvez contra o Odin, pai de todos. Ou até mesmo contra o Apolo. Porque ambos faziam previsões, né? Nostradamus foi o vidente do século e o Apolo tinha poder de ver o futuro. Essa luta pode acontecer. Enfim, quais são as possíveis lutas que temos até agora? Okita versus Loki, altas chances de acontecer. Nostradamus versus Loki, pode acontecer. Nostradamus versus Apolo, como a próxima luta, eu acho que não. É muito improvável. Okita versus Sano, pode acontecer e eu não me surpreenderia. Seria da hora ver o Okita ser destruído de inúmeras formas diferentes. Seria lindo. Mas, senhores, a luta que todos querem ver, de verdade, é do cara que teve seu design revelado lá em 2019. A morte branca. Simo Reha contra o Apolo. Duelo de atiradores. E porque a gente quer ver essa luta? É simples, é o Simo, porra. Ele é brabo demais. Maior sniper da história. Matador de comunista safado. Contra o filhinho arrogante do papaizinho. Apolozinho. Em um duelo de atiradores. Nossa, seria muito foda, cara. Seria foda também porque seria uma luta totalmente diferente do que tivemos até agora. Pode ser algo estilo The End versus Snake do Metal Gear Solid 3. Onde um personagem fica escondido no cenário, esperando o momento certo pra matar o cara. E o outro fica procurando ele. E fica tipo um duelo de stalkers, tá ligado? Um duelo de camuflagem. Esse é muito foda. Mesmo eu achando que o Apolo não vai lutar desse jeito, né? Seria da hora se fosse assim. O bioma da arena seria variado. Teria neve, montanha, floresta. Seria da hora, tá ligado? Se fossem vários biomas. E o Apolo estaria por aí procurando por ele. E o Simo estaria escondido. Já que ele possivelmente usaria arma à distância também. Seria da hora ver um duelo de longe. Pra quem não sabe, o Apolo é o deus do arco e flecha. Ele tem um arco e flecha. Essa é sem dúvidas a luta mais hype até agora se acontecer, cara. O duelo para decidir o melhor e maior atirador de todos. Seria muito, muito hype. Eu particularmente adoraria se fosse essa, mas... Eu tô sentindo um cheirinho de Loki vs Okita que tá me incomodando, cara. E se for esses dois vai ser muito merda a luta, cara. Puta que pariu, vai ser muito ruim. Mas enfim, essas são as minhas teorias e desejos para o Round 9 do Ragnarok. O que acham, concordam ou não concordam? Digam aí nos comentários. E é isso aí, gente. Antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer aos membros magníficos. Olha eles aí, lindos, maravilhosos. Beijo pra vocês. Amo a todos. Se cuidem. Até a próxima. Fui.